Olá pessoal, hoje eu tirei o dia para, tirei amanhã né, para catar um tomatinho que está perdendo aqui ó, tomate um tom gostoso e eu vim aqui me batendo até até cheguei aqui para, para não deixar perder minha gente, porque muito, muito triste a gente ver as coisas a gente perdendo né, aqui estou vendo aqui um pé de empim ó, como é que está aqui, já está bom de arrancar e a gente comprando as coisas caras né, e tudo perdendo, é muito triste agora se eu arrancar e, tem não sei quantas para querer, pedir, depois de arrancado viu tô com vontade de comer o cotado de palma, e ali tem, tem um pé que já tem, já tem um caso de folha nova então fazer igual macinho, tô por cá, tô por ali PIÊ PIÊ GLÊ PEÊ Tchau.